Música Nós conhecemos quando a tarde ficou O mar das águas da flor Com a chuva e o vento Tudo começou Eu, você e o amor Na areia da praia A gente se amou Embaixo dos raios da lua Se ouvia das ondas O gemido sentou Eu, você e o amor Me permito teus beijos Olhados de vela Nas caçadas soltas Nosso fogo apagou O fogo do fogo da paixão Em cansados na areia Outro dia arraigou Eu, você e o amor Eu, você e o amor A CIDADE NO BRASIL